Durante a noite da terça-feira, mais uma vez, o público não decepcionou. Muita gente de Pato Branco e da região circulou pelos corredores do Parque de Exposições no penúltimo dia do evento. Os visitantes também experimentaram o gostinho do Natal que está sendo preparado na cidade, já que alguns personagens circulavam em meio ao público. As palestras sobre os mais diversos temas, realizadas em pontos distintos, também eram atrações para quem veio em busca de conhecimentos específicos. Entre os palestrantes, a ex-jogadora Virna, natural de Natal no Rio Grande do Norte, ela atuou como atacante da Seleção Brasileira de Vôleibol Feminino e esteve presente nas principais conquistas do vôlei brasileiro. Ela falou sobre sua carreira, liderança e estabeleceu um comparativo sobre a importância da equipe também no mundo corporativo. E teve muita diversão, é claro. Este espaço foi destinado para o Museu do Videogame. O diretor explica que a ideia surgiu quando seu irmão, apaixonado por games, precisou tirar os equipamentos de casa, por exigência da mulher. Ele, colecionador de videogame, colecionava os videogames na parede de casa. Um belo dia de faxina, ela deu um timato para ele. Ou tira esses videogames de casa, ou vai sair você e os videogames. Aí ele mostrou quem manda. Nasceu a exposição em 2011, em Mato Grosso do Sul, e hoje roda o Brasil. Com a exposição desses equipamentos, que ficam disponíveis para serem usados durante a feira, a Inventum quis mostrar na prática a evolução tecnológica deste segmento. A galera se diverte, ela pode dançar aqui no palco do Josh Dance, pode pilotar aqui o Drive Club, jogar em controles gigantes. E também tem, olha, tem uma vasta gama de consoles antigos e novos também para curtir. A Inventum 2019 encerra-se nesta quarta-feira, dia 13. Última oportunidade para visitações aqui no Parque de Exposições. Para quem gosta de tecnologia, o evento deste ano foi bem-vindo. A gente fica muito feliz em saber que o sudoeste tem um evento dessa magnitude, né? Então, eu acho que Pato Branco, a região toda, está de parabéns, né? Por estar oferecendo à nossa sociedade, da sudoeste do Paraná, algo tão grandioso. É espetacular a feira cada vez maior, o público também está aceitando bem a feira. Eu trabalho na área de tecnologia, sou formado nessa área pela UTF aqui de Pato Branco, né? Então, todas as edições que eu pude participar, eu estive presente.